Eu vou pedir um vinho, eu amo vinho. Vão chegar bebaça lá em Doha A pergunta é... Eles vão recolher isso aqui porque o avião já está andando Isso aqui vai virar... Nossa pipoca! Mentira, tem pipoca? Eu estava tão feliz de tudo que estava acontecendo que eu nem dei oi para vocês Então vim aqui do futuro para falar... Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou Midori Já estou aqui na Coreia, já estou sem voz porque eu estou com um grupo que veio com a gente aqui com o viagempracorea.com e toda vez que tem grupo a gente grita, a gente canta, a gente conversa muito E aí eu fui com a voz! Vim aqui para dar um oi para vocês, a introdução Esse vídeo está muito legal, então por favor, já deixa o like e muito obrigado aos membros que eu vou deixar o nome de vocês aqui passando do lado e acabou de passar uma pessoa onde vai passar os nomes E é isso gente, até mais! Gente, eu estou tão animada que eu não vou tomar o meu remédio que eu tomo de enjoo que ele dá um soninho, não vou tomar porque eu quero aproveitar e eu quero dormir Porque assim, se eu tomo o remédio de joo, nossa, eu durmo o voo inteiro, 15 horas inteiras Eu não vou fazer isso, senão eu não vou aproveitar E também eu estava tão animada que eu nem vi qual era o meu assento do segundo voo Aí eu fui ver agora, eu estou no meio Eu tinha que ter falado na hora, almoço, meio não né? Eu tinha que ter pedido para trocar, mas eu estava tão feliz que deu certo que eu na hora eu pensei que é isso aí Tudo bem, estou muito feliz Eu estou com as meninas aqui, estamos esperando Embarcar, não posso mostrar o rosto de ninguém, estou mostrando os pés Aqui é onde a gente embarca, é uma fila diferente Ali tem a placa, prioridade, business class, platino, gold e silver Até aqui tudo igual gente, é uma entrada Vamos ver E galera, temos essa poltronona, grandona Aí tem poltronazinha que eu vou pôr a bolsa Geralmente eu vejo nos vídeos que eu vejo da internet, o pessoal apoia a bolsa, essas coisas Aí tem o cobertor, o travesseiro Aí aqui ó, pulo do gato Tem essa entrada, que é onde as pessoas colocam o pé Para esticar E ficar todo sentado, todo deitado Tem vários botões, que eu não sei o que significa Mas é perfeito, muitos botões Aí tem aqui, isso aqui Aí tem isso, usb, hdmi Tem uma tomadona Aí aqui, meu deus, o cara fechou a porta Meu deus, dá para fechar a porta? Nossa Ai meu deus, como é que abre agora? Aí aqui tem uma mesinha Aqui tem essa telona, essa tela é muito grande Aí tem isso aqui, o que é isso? É um presente? Eu acho que é um presente isso aqui Já vi invadir o banheiro aqui, tranquei, mas no geral achei o banheiro bem parecido com o banheiro que eu estou acostumada Tem só a diferença essa pia aqui, que é bonita Tem esse espelho E aí tem esse outro espelho para ver vários defeitos E tem esse outro espelho Mas será que é aqui que as pessoas usam? Será que esse banheiro é o certo? Porque é o banheiro que eu vi Ah não, mas aí já é de uma primeira classe Tem até chuveiro Mas isso aqui tá... Gente... O que eu estou pensando, gente? Parece ter umas coisas aqui O cardápio, eu fui no banheiro só Ai, tem vários champanhas e vinhos Vou pedir um vinho, gente, eu amo vinho Chega a bebaça lá em Doha Brincada, não vou não, só uma taçazinha Aí tem menu Cara, pior que eu fui no banheiro, eu perdi toda a orientação Não sei o que fazer Então veio uma das comissárias Ela se apresentou e falou o nome dela Levei bronca porque eu tava filmando Mas ela foi fofa Ela falou, não pode filmar Não queria que eu filmasse ela explicando Eu falei, então moça, não sei nada Aí ela me explicou tudo Eu falei várias coisas erradas Então vou explicar melhor pra vocês Uma das coisas que eu expliquei errado Aqui não é só uma poltroninha Tem um compartimento Que a gente puxa E aí eu guardo minhas coisas aqui embaixo Tem até água, fone de ouvido Eu vou guardar minhas coisas aqui A moça veio aqui e me ensinou como é que mexe nas coisas Falou sobre o pijama Esse é o pijama Eu vou pôr o pijama Me ensinou os botões Falou como é que funciona E é isso, gente Trouxe o champanhe Já fiz uma sessão de fotos Ela também me ensinou como é que abre essa mesa aqui Tem um botão aqui embaixo Você puxa a mesa Ela vem todinha E aí você abre ela também Meu Deus do céu Olha isso Meu Deus do céu Não tem como Não tem como Esse aqui é o menu E a gente pode comer tudo que a gente quiser A hora que a gente quiser Então ela falou que eu posso escolher o que eu quero E eles vêm a hora que eu quiser Eu posso começar a dormir Depois comer Eu posso comer depois dormir Tem o livre-arbítrio Início Tweet corn Biscuit soup Sopa Gente, eu não consigo nem ler o negócio São palavras que eu não conheço Tem boboa de camarão Isso aí tem Tarn Grelhada em chimichurri Frango Peito de frango Com batata do... Ah, isso aqui é de marombeiro Tem comida de marombeiro aqui Ravioli Vegetariano Tem queijos Tábua de queijos Eu quero uma tábua de queijos Tem sorvete Ai, meu Deus Ó, berries É... Ai, gente É frutinhas com laranja Hum... Olha isso aqui Chantilly com coco E morango Com abacaxi E... Meu Deus Nossa, vários pães Ó, e temos comidas de boa Comidas suaves Nossa, pipoca Nossa, meu Deus Mentira, tem pipoca Ai, gente Eu vou comer café da manhã Omelete de tomate com queijo Hum... croissant Ai, gente Que delícia Nem sei o que é isso Aqui, ó Bebida não alcoólica Mocktails Cocktails Ice tea Ai, eu peguei, gente Esse daqui ela falou que era a bebida das boas-vindas Ai, gente, eu não tô acostumada com essas coisas Eu vou ter que escolher quando eu como Isso é muito difícil pra mim Que que é isso? Quero fazer com vocês o unboxing disso daqui, ó Vamos descobrir o que é? Sem ideia, não faço ideia Vamos abrir... Ah, nossa! Que isso? Gente, é perfuminho Olha aqui, ó É perfuminho Ai, são mini coisas, ó Temos aqui um lotion Aí depois vem o face cream É pra... pro rosto Creme pro rosto Que isso? Ai, aqui é pros lábios Ai, gente, que tudo Natural spray Eu não sei o que é isso Acho que é cheirinho Deve ser um cheirinho E aqui tem uma meia Eu não sei o que que é isso Mas veio aqui dentro Deve ser uma meia Uma meia, será? Não sei Que lindo, gente Olha E agora eu vou abrir com vocês o pijama Nossa, vou ter que fazer assim, ó Ele é muito grande Esse é o tamanho M Ai, que fofo E nessa sacola Olha, eu vou pegar essa sacola Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vem essa parte de cima Pijama Muito gostosa Aí vem a calça Moletom Nossa Por isso que as pessoas vêm bonita no avião Porque vem e põe pijama E a pantufinha Gente, isso é incrível Isso é incrível A pergunta é Eles vão recolher isso aqui Porque o avião já tá andando Isso aqui vai virar E eu não vou virar isso aqui não Vira, vira, vira Veio um negócio cheio, gente Isso aqui vai decolar e vai cair tudo O que que é isso? Tô falando bem pertinho Pro microfone pegar Gente, só foi eu falar Que chegou uma moça Que falou Ah, eu posso retirar? Eu falei Ela, você quer continuar bebendo essa taça Quando tiver lá em cima? Eu falei Sim Que perfeito Isso é perfeito Café da manhã, galera Olha Tem aqui geleia, manteiga, pãozinho Esse aqui é um iogurte com morango E o suco E esse aqui é a entrada do café da manhã A comissária de borda passa aqui e dá risada quando eu tô filmando Aliás, ela que me ajudou a tirar várias fotos bonitas aqui Adorei ela Tá quentinho Tá quentinho, gente O pão E agora veio o omelete Omelete com tomate, batatinha e esse negócio que eu não sei o que que é E eu posso usar isso daqui Pra temperar isso aqui Viajar de business, gente, é outro mundo Meu Deus do céu Vou ficar mal acostumada Fui muito bem recebida Eu sou uma das comissárias de bordo Ela me ajudou a tirar foto E ela falou que eu pareço muito a irmã dela Porque quando a irmã dela também foi de business Ela fez a mesma coisa Aí ela foi e tirou várias fotos pra mim E ela falou Minha irmã gosta quando eu tiro várias fotos Então eu vou fazer a mesma coisa com você E ela Sempre que ela passava e via que eu tava filmando Ela dava uma risadinha Tipo... Ai meu Deus Parece a minha irmã Vocês viram, gente Eu saí maquiada, gente Porque quando o voo tava aterrissando Me deu vontade Aqui ó Eu até passei um cushion Nunca fiz isso Quando eu tava na classe econômica Eu falo assim Como se eu nunca mais fosse andar de classe econômica Mas na verdade O meu próximo voo pra coreia De 9 horas Voltou a ser o normal Eu vou andar na classe econômica E aí eu cheguei O almoço me atendeu muito bem A gente podia escolher a comida A hora que ela ia chegar também Na verdade Quando ela pergunta no início do voo Que comida você quer? Na verdade É pra reservar Então eu falei assim Eu quero tal, tal, tal comida Ela reserva E aí quando eu quiser Eu chamo ela Eu quero aquele negócio que eu reservei Então eu cheguei Assisti um filme No meio do filme eu dormi Eu deitei A cama ficou daquele jeito lá Retão Dormi 10 horas seguidas E aí eu acordei Pra tomar café da manhã Depois eu dei mais umas cochiladas Assistindo filme também E aí chegamos aqui no Qatar E é isso gente Foi uma experiência maravilhosa Muito obrigada Qatar Airlines Por essa experiência Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Quem sabe aí no próximo voo Vocês também vão de executiva Nós todos vamos de executiva Quem sabe numa próxima Por favor gente Deixa o like Eu não pedi nem momento galera Então esse vídeo é muito especial gente Então deixa o like Se inscreve no canal Obrigado aos membros O nome de vocês vai estar passando aqui do lado Estão sempre ajudando aqui E é isso gente Beijão pra vocês E até a próxima Tchau tchau Tchau